Hoje, a ministra dos Direitos Humanos, Damares, pretende, o governo pretende enviar uma medida provisória em relação a homeschooling, que é o ensino domiciliar. Você apresentou esses números aí de muitos alunos fora da escola. Como que você observa essa iniciativa? Isso é uma aberração muito coerente com esse esforço medieval que, infelizmente, está predominando em áreas críticas do Brasil, especialmente na área da educação. Por exemplo, se os filhos do Moro forem aprender português com ele em casa, é preciso chamar o Conselho Tutelar.